Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui que eu falo é a Marissa e hoje estou trazendo aqui mais um videozinho de o episódio 14 de New Super Looketail Então a gente tá aqui pra fazer esse labirinto porque o rei Garlick né, não sei se eu falei certo lá, o rei alho né Que ele tá ali pra que tava daquela coroa ali né, não é só que é ali ó, tá se mexendo Que ele pegou o lugar aqui do coelho, a gente tem que pegar os jantos dele, só sobrou um Então vamos começar Primeiro, ah esse lado aqui eu acho que eu vou Esse lado eu vou deixar assim porque eu já consigo ir pra pegar esse coelho Então aqui eu vou mudar depois Vamos então começar por esse lado Vamos sempre ficar atentos no chão porque as vezes pode ter alguma coisa escondida Tipo aqui né, tem a letra L Ali já tem um coelho Aí olha, ele passou todo o... Tá, aqui já tem o primeiro coelho Então vamos libertar ele Nossa, que camponês agradável Obrigado por me salvar Sou muito grato Aquela jaula era tão apertada Que há dias que eu não faço nenhum exercício E a única coisa que tinha para comer era grama Assim, não me entenda mal Eu adoro uma saladinha Mas grama o tempo todo A pessoa cansa É muito deprimente comer a mesma coisa o tempo inteiro É, porque você vai cansar de comer a mesma coisa daí né Mas agora eu estou livre Acho que vou para o portão da sala do trono do rei alho Você deve ir para lá também Tchauzinho O pulão hein Esse coelho é bem treinado hein Ela vai dar tipo você, queria ter um exército de coelho agora Eita, que que fui me meter ali ó Aqui sua amiga já tem um coelho né Aí consegui Cobertou o coelho Então você é o camponês de que tanto falam Sinceramente achei que você fosse maior Ué, mas eu sou maior Sou maior do que você né Ele é... O Luke é apenas uma criança né Deixa eu para lá É Pelo jeito você quer acabar logo com esta conversa Até que não né Principalmente se tem um coelho aqui que fala muito hein Já entendi Conversar também me deixa cansado Que tal irmos dar um jeito no rei alho Para depois termos um merecido descanso Ah Vai lá o outro coelho Pula o elástico Pelo visto eu estou ouvindo barulho de outro coelho aqui É por aqui né Mas ali no canto tem nada Ah é ali Vamos fazer esse negócio aqui porque aqui dá coisa Aí Já temos duas letras Falta Três Vamos libertar mais o coelho Olá camponês Você falou com o rei Sim Como foi? É porque eu quis responder né Eu sei que ele fala muito É Ele fala muito Bastante galera Todo mundo tem que se acostumar Às vezes temos que pisar em ovos com ele Falando em ovos O que você achou da última fase? Aquela das galinhas Ah você está falando daquela do rolinho Achei boa Nós estávamos na mesma equipe Eu estava escondido nos arbustos Então você não deve ter me visto Ah depois eu quero ver se você estava lá hein Mas eu fiquei muito impressionado com seus pulos Por isso voltei aqui e falei com o rei sobre você Então só para Então só para você aqui É a mim que você deve agradecer por este trampo Quando isso tudo acabar Que tal a gente se encontrar e tomar um suco de cenoura na fase 4? Não faz o que você está falando Só que a última que eu estou fazendo é Até lá eu vou ficar de boas no portão da sala do trono do rei alho Me encontra lá mais tarde, beleza? Ok Mas você me fala outro lugar para tomar suquinho de cenoura né Que como é que eu vou saber onde está o treco? Ali tem o que? Ah tem o negócio para pegar a carta Aí foi Não se assuste se virar uma bolinha Vai devagarinho e colete todas as moedas no caminho Bora lá É facinho Se não me engano aqui atrás tem coisa né É Deixa eu pegar ali Aí Já temos a nossa primeira carta Você sabe onde o Lucas está? Caramba Seu irmão é uma raposa que se parte dentro de um bom livro Ele é um campeão de pique-esconde Sério? Não sabia É porque esse Lucas aí é o tal de irmão aqui Ele até apareceu na foto para quem viu o primeiro episódio Tá Vamos ir para uma parte que eu não gosto muito de fazer não Porque é Dificinho né Isso aqui é onde você vai ganhar mais uma letra Meu Deus do céu Ah O que é essa alavanca? Opa Ali é onde está o coelho Quantos coelhos faltam? Eu nem vi Mas eu acho que eu vou primeiro Como ali onde está aquele coelho Eita Eita Aqui já tem esse aqui Vamos ver primeiro Quantos coelhos eu já peguei Ora O que temos aqui? O caponês Eca O que é que tem? Bom De qualquer forma Valeu por me tirar da jela Se bem que era o mínimo que você podia fazer Ah né Eu também tenho que salvar outros coelhos? Não 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 Precise Não 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 precise encostar em mim Eu apertaria sua pata Mas sabe como é Parece que você acabou de tomar um banho de lama Estou indo para o portão da sala do trono do rei Alho Vá tomar um banho E depois me encontra lá Para finalizarmos o pedido do rei É Cenória Que o nome é Alho do rei do coelho Oxe Mas o que que tem? Sou uma raposa Ué Ai O que ele quis dizer É por isso que eu O que eu acabei de fazer Que isso aqui né Ali tem um coelho Mas O jeito que eu quero fazer É um jeito Para Opa Falta a letra cá Ah A letra cá Vai ganhar aqui É essa parte aqui Que eu não gosto Deus livre É uma parte muito ruim Aí ó Você tem que ficar pulando Para pegar a moeda Por onde você vai fazer Só aqui né Ah não Deu para pegar aquela Vou pegar desse lado então Eita Não cai não Ah não Não acredito nisso Essa parte que eu odeio A letra é Você tem que pegar Todos os moedos Que estão aí Aí vai lá Né Isso é um problema Porque você tem que pular E tentar não encostar No negócio Aqui os coelhinhos Ó Agora que eu vi Que tem um coelho Dentro hein Tá Cadê aquela parte ali Por que que tem um relógio Que Ai Aquele relógio lá Eu quero ir naquela Parte primeiro Bate uma dona Não hein Ai me deu vontade De pegar Oxe Não peguei Não hein E ai Coponeiros Curti a roupa Foi mal O sarcasmo Mas aonde você Arrumou essas Roupas Deixa eu adivinhar Na loja do Giovanni Não foi É né Que é o Giovanni Que faz essas roupas Eu sabia Essa roupa Está a cara do Giovanni Ô louco Mas ele não colocou Uma imagem Do rosto dele não hein Até que ficou bem você Mas eu não usaria isso Nem morto O que Vou falar Nem perdendo Enfim Estou indo Para o portão Dos aposentos Do rei É alho Encontre-me lá Para finalizarmos isso Se você fizer Um bom trabalho Talvez o rei Cenoura Te dê moedas Suficientes Para você comprar Umas roupas Decentes O que que tem É É a única loja Que eu consigo comprar roupa Vixe Maria Acho que eu vou emprestar Para pegar as coisas Galera Deixei bastante tempo Vamos ter que me emprestar Aqui então Mas é só galera Eu vou encerrar o video Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Curte Não se esqueça De se inscrever no canal E até a próxima galera E for